O que é que tem aí meu? Eita, é um rato cabiru, né? Vou ver se eu puxo um rabo dele, meu. Se eu puxo um rabo dele, aí eu pego e jogo pra lá e tu paga ele. Pera aí, pera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver o que é que é isso aqui. Isso aqui é o que. Peguei no rabo dele, eu não sei o que é isso aqui não. Pera aí, teu bicho segura. Puxa. É um rato, meu. Pegou, pegou. Pega, 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 meu, pega, pega. Mas rapaz, meu, tu é mole, viu? Eu peguei um rato pra tu pegar, meu. Puxei no rabo dele, meu, aí tu nem pegou. Mas, meu, cadê ele? Tu deixou o rato fugir. Vamos ver se tá aqui. Onde você tá aqui, meu? É o que, mano? Um rato. Minha cachorra perseguindo um rato aqui, rapaz. Mas eu peguei no rabo dele, joguei pra lá, mas ela não conseguiu. Escapou. O rato escapou, meu. Tu é mole. Eu peguei no rabo do rato pra jogar pra tu. E tu nem pegou o rato, rapaz. Essa gata. Essa gata é mole aqui só. Agora, meu, é que ela deu um pitu em tudo, foi, meu? Deu uma rabiada, não foi? Galera aí do YouTube, vai continuar a perseguição até nós pegar esse rato. Pegou não, né, meu? Mas, rapaz, tu nem pegou o rato, meu. Eu ajudei a pegar você, mas... Mas você não conseguiu. O cachorro já pegou mais de 10 ratos, mas não pegou esse. E aí, agora? Vamos parar? Pega mais não. Tchau. Dá um like aí, galera. Se inscreve e dá um like.